Fala galera, beleza? Vem trazer aqui um vídeo novo pro meu canal, então galera, um novo jogo aqui, Crash Royale, um novo jogo aqui pra vocês, um novo jogo aqui que é Crash Royale, então vamo lá. Vou deixar baixo aqui porque se eu tô gravando de noite, eu tô me perto dormindo e não gosto de barulho, né? Então vamo lá. Esse jogo é muito legal, tô recomendando vocês baixarem, porque vale a pena. Vamo batalhar aqui numa batalha aqui, vamo lá. Melhorei o vídeo do meu gravador, porque tava ruim. A gente vai pro japonês, galera, então vamo lá. A gente vai pro japonês, galera, então vamo lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai tomar só uma? Puxa, morreu. Oh, só mais uma Nossa Caraca Galera, acho que eu não vou conseguir ganhar não Galera, eu não vou conseguir ganhar Ah, mas eu vou Eu nem coger o batalho porra dele Mano, mas hoje em dia não tá um pra lá Ele mandou errado, ele mandou errado Ele vai ficar esse aqui, galera Então, dá pra gente levar Deixa ele mandar pra cá Não vai cair no fim, não vai Ah, o final conseguiu Ele já perdeu também Já perdeu, ah Olha o dano Nossa Nossa Nossa, mano Daniel perdeu Muito easy, velho Então, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu gostei Que esse meu canal Eu vou estar trazendo É... LoL É... Crossfile Eu vou trazer mais crossfile, galera Fazer livestream Gravar crossfile, minecraft, talvez minecraft LoL Vou trazer de LoL também Então, galera Se você quiser Tá no meu canal Trago jogo de celular Minecraft de celular Qualquer tipo de celular Eu tô trazendo aí, galera Só sei Deixar na descrição Só vocês mandem aí Manda aí o comentário Deixar nos comentários aí O que vocês querem que eu trago da próxima vez E é isso aí, galera Só não pode parar Vamos abrir esse último mal Só para como morra Bora lá, bora lá Hum... Boa Então, galera Foi esse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Fui